É só você chegar para malhar na academia e não tem mais nada lá. É isso mesmo, um espaço vazio. Como assim, Alexandre? Você chega lá, costumeiramente, você tem o hábito de ir na academia, chegou lá, cadê? Cadê o pessoal? Cadê os professores? Cadê os aparelhos? Moradores de São José dos Campos afirmam ter sido vítimas de um golpe. Eles eram alunos de uma academia que fechou as portas sem avisar os clientes. Muitos tinham feito pagamentos antecipados e não foram reembolsados. Que absurdo. Balança a reportagem. O que era para ser um local que preza por qualidade de vida se transformou numa verdadeira dor de cabeça, motivo de indignação. As imagens mostram o momento em que os aparelhos começaram a ser desmontados e levados embora. Tiago estava chegando para malhar e filmou com o celular. Como é que a gente treina na academia? Onde está aqui, não tem mais nada lá dentro, tá ligado? Eles estão vendendo plano, estavam vendendo plano até esses dias. Tiraram o armário, tiraram aqui, colocaram lá os equipamentos, estão levando tudo embora e estão vendendo plano até ontem, tá ligado? Não tem mais nada lá dentro. Na hora que eu cheguei aqui, eles estavam carregando o caminhão e eu falei, ah, vou fazer um vídeo para notificar todo mundo, para poder esse vídeo girar. E por quê? Ele vai abrir outra academia, vai ter... E como eu falei, tem mais, mas a academia já abrindo, no mesmo valor, mesma plataforma. A academia alegou inviabilidade econômica para continuar com as atividades. O problema é que o mesmo episódio aconteceu por quatro vezes já, segundo os ex-alunos. E em todas as ocasiões, sem devolução do dinheiro para os clientes. Estão nas parcelas que eu ainda não usei, então gastei dinheiro, que eu fechei o meu plano, da minha namorada. E tá aí agora, mas aí a academia é fechada, não consegue treinar. Tive que ir para outra academia, infelizmente, para poder fazer treino. O que mais revolta é a falta de respeito com os ex-alunos. Para mim, sinceramente, é a sensação de ter sido vítima de um golpe. Um golpe comum aí, como se fosse um estelionato, porque uma academia fechar, assim, sem dar notícias, isso não é normal. O grupo pretende entrar com a ação na justiça contra o proprietário da academia. A gente tá orientando que todos façam um boletim, mesmo que seja um boletim online, que tem todo o valor jurídico, para que a gente tente entrar com uma ação ou procure nossos direitos em pequenas causas, ou uma ação coletiva perante os seus proprietários. E tem que brigar pelos seus direitos, sim. Se todo mundo entrar na justiça contra a academia, isso vai ganhar cada vez mais força perante a justiça. E assim, logo, logo, vocês devem ser ressarcidos se a justiça determinar. E, com certeza, é causa ganha. Nossa produção segue entrando em contato. E até para a imprensa está difícil para localizar um responsável da academia. Olha só, no dia que a academia estava sendo desmontada, um dos alunos falou com um homem que estava no local e disse que era um dos sócios. Ele passou o telefone de outro suposto sócio e quem seria o responsável pelo reembolso dos alunos. Nós entramos em contato com essa pessoa e fomos informados que ele não tem nenhuma participação na empresa. Nós também tentamos contato com um homem informado pelos alunos como sendo o dono da empresa, mas não tivemos retorno. Ou seja, ninguém sabe quem é o proprietário dessa suposta academia que existia e de um dia para o outro não existe mais. Então, se a gente está tendo dificuldade, imagine os próprios alunos que precisam ser ressarcidos porque já investiram e agora não tem mais o serviço. Então, que briguem na justiça e que as coisas aconteçam o quanto antes. Se todo mundo abrir ali um boletim de ocorrência e um processo, esse processo deve ganhar corpo e assim logo, logo vai ter uma solução para esse processo.